Beleza, simpatia, elegância, carisma, inteligência emocional São vários quesitos que podem te levar ao topo, ao estado de top Faça sua inscrição, leve sua torcida e concorra a prêmios essenciais em sua carreira 19 de novembro no Moscan, em Galópolis, Caxia do Sul Musa Top Sul, porque você é top Musa Top Sul, porque você é topo, a prêmios essenciais em sua carreira